Tine noem beneficiar o antigo combatente de libertação nacional, não existe retina a região do Acia, pela reta não na cirania direito. Ministro do Assunto do Combatente de Libertação Nacional, Zilda Costa Wansoro Ateten, processo de registração para o beneficiário antigo combatente de libertação nacional, e a tine em região do Acia finaliza a ONU, não dará o nele, isto refere a Ruka Fale para o município Roto, a tua sina, o de ralo, a validação final. Neném promete, tine noem, se devem ver a ONU, se devem ter direito. Há, o ato deam fixo, não é, tem que fixo. Mãe, bê, blum tento, roto, tine bem na arançaia, nem direito, nem sanhoto. Tamba se, é, mas se reclama malo, não é, mãe? Malo, o que foi numa casa, e que os mais belos saí tem uma rua. Tamba lei, claro. Ou belê o que uma casa, ou em cima, e que os mais, ou quando coopera o inimigo, ou de contra, entre esse, o cunano, nem direito, lá com que desagora. Não é lei, claro. O Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional resiste a beneficiar o combatente e a libertação nacional e a tina-ri-hum-rua-sia a moto-cri-hum-ato-sida-resin na reclamação Rússia I-resisto a moto-cri-hum-san-ru-resin. Marito da Costa, Merenciana Martins, Xiamen. Rússia I-resisto